Valores semânticos da preposição DE e vamos dar continuidade e hoje falaremos do tempo e instrumento. A reunião aconteceu de manhã. De manhã é o tempo. A preposição DE indica o tempo. Olha só o instrumento. Devia ter feito a barba de gilete. De gilete é o instrumento que eu deveria usar para fazer a barba. Então, o início aí de gilete, a preposição DE, vai dar o valor semântico de instrumento. Gostou da dica? Marque o seu amigo. Siga a gente em nossas redes sociais. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.